Em mais uma morte resultando de um roubo de dinheiro na cidade de Maputo. Passavam poucos minutos das 11 horas da manhã desta segunda-feira, quando três miliantes com igual número de armas, do tipo pistola e empunho, interceptaram o motorista desta viatura quando dirigia uma agência bancária na avenida de Angola, para o depósito de cerca de 1 milhão e 700 mil meticais. Primeiro, com recurso à pistola, partiram o vidro da viatura, que seguia numa velocidade moderada devido ao congestionamento. Depois, retiraram o valor e puseram-se em fuga, deixando a arma no interior do carro. Seguiu-se depois uma perseguição de gato e rato. De um lado, a polícia tentava neutralizar a gangue, enquanto esta, a todo custo, mesmo com tiros, tentava fugir. Dois deles até que conseguiram, mas o terceiro acabou por ser traído pela própria roupa, que ficou presa nesta grade quando tentava saltar a vedação. No corpo, já residiam algumas balas, projéteis que acabaram por lhe tirar a vida. No momento que isso estava a acontecer, tínhamos uma posição aqui ao lado, que está também a proteger um banco, e esta posição da polícia teve que intervir. E nessa intervenção, este cidadão acabou ficando, aliás, acabou sendo atingido mortalmente. Portanto, é uma situação lamentável. Parte do dinheiro acabou por ser recuperada pela polícia, que não tendo um lugar próprio para conservá-la, tratou de levá-la ao lugar mais habitual, o bolso. Consta que parte deste valor, atirado por este grupo de miliantes para agitar a população e assim conseguir escapulir-se, acabou sendo apanhado aqui na zona da Avenida Angola, sendo que um transportador semicoletivo de passageiros, até o momento ainda não identificado, também acabou por se apoderar destas cifras em dinheiro. Mais uma vez, a polícia apela para o transporte de elevadas somas em dinheiro com a sua proteção, até porque esta é a segunda vez que um crime desta natureza tem lugar na cidade de Maputo, só neste ano. Sempre que quiserem transportar a volta das somas de valores, possam contactar a esquadra mais próxima para que possam ser protegidos desses malfeitores. Porque, naturalmente, este não é o primeiro caso, já tivemos um caso muito recente na UBA, e este é o segundo caso, o que significa que há malfeitores que estão a circular por aqui a procurar dinheiro. Portanto, há toda uma necessidade de cada um de nós estar em conexão com a polícia para que isto não venha a acontecer. O valor é receita de fim de semana de um estabelecimento comercial. Para já, a polícia não sabe dizer se este grupo de miliantes tem acidentes criminais ou não, mas diz que não vai descansar enquanto não colocar a mão sobre outros dois fugitivos. Jorge Batavel e Claudio Timano, para os serviços noticiosos da TIP.